Prepare-se para conectar com o maior evento de música sertaneja, Exponeja. Eu sou Paula Pires, direto desse evento maravilhoso. E eu vou mostrar para vocês os bastidores. Estou aqui com o Maestro Pinóquio, uma pessoa que há tanto tempo atua e vem contribuindo para a nossa música sertaneja. Muito prazer, muito obrigado por ter vindo nos atender. E eu gostaria muito de perguntar para você qual é a importância desse evento da Exponeja para o mercado musical como um todo, na sua concepção. Olha, é um momento em que todo mundo se encontra, troca ideias, troca informações. É um negócio muito bom porque toda hora que tem esse tipo de encontro, de compositores, de produtores, de associações, de editoras, de distribuidoras, isso gera novas ideias. A Exponeja fez toda essa diferença fazendo esse tipo de evento. Já está, não sei quantas edições já estão, mas muito bom para o mercado. Gera negócios, né? Gera muitas informações. Informações a gente se conhece, né? Porque na correria, você vê, conhece muitos nomes, mas não conhece pessoalmente. Não conheço pessoalmente. Eu mesmo te conhecia pessoalmente, a Paula Pires. E a importância de vocês também, né? E palestrar nesse evento? Qual a importância de estar ali palestrando e passando essas informações para os mais novos que estão chegando agora? Então, uma das coisas que a Exponeja traz para o mercado, para o segmento, é essa coisa da gente ter condições de fazer uma palestra, igual eu fiz com o Juninho. Nós dois falando de como é produzir, como é a nossa visão de produção, passar isso para as pessoas, né? Porque como a gente está muito dentro de estúdio, entrega o produto, às vezes as pessoas nem tomam o conhecimento do que é a gente que fez. Quando a gente tem essa oportunidade para falar com o que é o nosso trabalho, todo laboratório que a gente faz, que existe, é muito importante para a gente e para o mercado também. E o que dizer do futuro? O que dizer do futuro? Nós estamos vendo nos últimos anos uma diminuição da minutagem das músicas, né? E a gente vê muitos aspectos da produção sendo modificados de tempos em tempos, de acordo com cada geração, né? E o que dizer do futuro da música sertaneja, na sua concepção do Maestro Pinot? Não, eu acho assim, a música sertaneja, ela vem sobreviver e sobrevive praticamente a tudo, né? Porque ela abraça... É que, na verdade, o nosso segmento, eu posso dizer uma coisa com você, é um segmento que não tem preconceito de nada. Integra com todos os sujeitos, né? Todos, abraça o funk, abraça o pagode, tem pop, você não sabe, a pisadinha... Embora, às vezes, nós somos discriminados, às vezes, tem pessoas que falam da gente, mas... Fala de mim para todo amigo meu... Mas eu acho que, assim, o futuro da música sertaneja, só tem trabalho e atividade, e essa galera nova que está vindo aí, se conscientizar por uma coisa... Tudo que é novo, que é diferente, que é inédito, é que vai ser a grande música que vai tocar amanhã. Então, a gente pensa muito na questão do acreditar, né? Na verdade, cada um tem uma verdade, e acreditar no seu trabalho é muito importante para a pessoa conseguir ter êxito dentro do mercado. Essa verdade, porque você vê como que é verdade. Sabe, por exemplo, o Bruno Gomes, lá da vaquejada, do negócio dele, estoura para cá, né? Cada recorte vai tirando a verdade. Está fazendo a verdade dele. E nós também, fazendo a nossa verdade, o nosso sertanejo, nós sabemos fazer essa verdade, isso vai dar certo, sempre deu certo, e não perder a essência do sertanejo. E nós sabemos o quanto é importante o trabalho do produtor musical para o repertório artístico, né? Para você conseguir orientá-lo naquilo que, enquanto identidade vocal, enquanto performance, né? O produtor musical, na história, ele sempre teve um papel muito além da produção, propriamente, né? Porque o produtor, ele vê o mundo da música de uma maneira diferente do consumidor e do artista. Porque todo artista, principalmente, novo, ele vem como se fosse um consumidor, né? Então, ele canta o sucesso de todo mundo que está pronto. Quando você fala para ele, agora você vai ser você. Você vai andar agora com suas próprias pernas, né? E agora, vamos ensinar você a andar, né? E aí, essa hora é muito importante para o produtor, porque assim, você vai dar uma característica para ele, uma identidade para ele, para ele ser, estar ali para frente o cara que vai ser copiado amanhã, né? Sei. E essa identidade, ela está mais ligada à parte vocal ou pode ser uma identidade no instrumento? Ao todo. Ao todo. Ao todo. Ao todo. E na medida que você tem voz diferente, composições diferentes, melodias diferentes, isso começa a virar uma tendência, que aconteceu comigo, né? Com o Jorge Matheus, que o Jorge era uma coisa muito fora do que estava acontecendo no mercado e virou tendência. Virou tendência. Então, é aí que surge e vai surgir, sempre vai acontecer isso no nosso segmento. Sempre vai vir uma voz diferente, vai vir uma composição diferente e um som diferente, mas temos sempre a característica do sertanejo, que é um dueto, né? As duas vozes. Duplo é muito legal, né? O cantor de solo também. E essa é a verdade de paixão, né? O sertanejo é apaixonado, né? É apaixonado demais, né? É isso aí. Muito bom. Agora, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para aqueles que são da música, músicos executantes ou que querem ser produtores musicais. Para quem quer começar agora a produzir, embora às vezes produz guia e quer se tornar um produtor musical mais profissional, que dicas você daria para quem está começando? Porque a gente sabe que há uma escassez de cursos nessa área, né? Na verdade, não tem curso nessa área, né? Eu sempre digo para as pessoas novas que estão começando, como produtor, que expõe a sua ideia e seja verdadeira, entendeu? Porque se você expõe o seu ponto de vista, é aí que você vai se destacar. Se destacar. Olha, gente, isso é maravilhoso. Porque assim, todo mundo que vem, chega na gente, e os próprios produtores novos aí, todo mundo quer fazer sucesso, senão não vinha procurar a gente. O papo é bom? Bom, eu às vezes levo uma referência, né? E o produtor novo, a chance dele agora, agora é a hora dele expor uma ideia dele, o que ele pensa, o que ele acha que tem que ser de novo, e botar isso em prática. Porque isso pode virar um grande vídeo da manhã, uma grande tendência da manhã. Foi assim que eu fiz e acho que vocês estão fazendo, entendeu? E é isso aí. Acreditem. Vai para cima. Vai para cima. Tem que trabalhar muito, viu? Viva o seu sucesso, né? Viva o seu sucesso. Viva o seu sucesso. Independente de onde você esteja, né? Que degrau que você esteja. Viva o seu sucesso. Isso aqui é importante. Bom demais. Prazer de novo. Obrigado, viu? Um prazer. Obrigado mesmo. Grande abraço. Tudo de bom. Sucesso para vocês aí. Aqui na Exponete. Parabéns a todos. Isso aí é muito bom. Isso aí é muito bom. É muito bom. Tchau, tchau.